Oi, oi amiga da avó Olha como que elas estão lindas Olha aqui no sítio Suculentona aqui, tudo lindona Suculentas Suculentas, muito pequenas E quando crescer Mas volta aqui no sítio Pra fazer um pouquinho mais de vídeo Depois vem aqui E grava tudo Tem muitas flores aqui por aqui Tem muitas flores no sítio Tem um passarinho aqui É, achamos, achamos um passarinho E jogado aqui Um passarinho de verdade Verdade, olha gente Piu, 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 piu Olha como tá linda a rosinha essa plantinha Porque tá muito frio E ela tá muito no sol, né Davi E tem outra plantinha aqui no meio E tem espinho aqui Tem, tem Tem plantinha aqui que tem até espinho E tchau Tchau meus amores Tchau meus amores Tchau meus amores Pois é linda da vovó Amigas, olha o que acontece Quando a gente acha que furou um pote Não furou Olha isso aqui Choveu aqui no sítio Minhas plantinhas Tudo dentro de água Tá vendo Eu ainda não tinha visto Mas também não tinha chovido ainda Olha, muita água Puxou, ó Ó Tem um dedo de água acima E tem bastante terra Tem a drenagem e tudo, né Mas mesmo assim Olha É muita água Muita Eu até tentei, né Retirar umas mudinhas aqui Umas tá, ó Pregada Ela já pegou raiz Então o que eu vou tá fazendo Vou furar Vou pegar a água Furar ela em volta Embaixo eu não vou furar não Só em volta, tá Isso aqui é uma alerta pra vocês Que às vezes faz Coloca no pote igual eu coloco E esquece do lado de fora E esse daqui meu é do lado de fora mesmo É aqui no quintal, né No meio das árvores Ó E se deixar assim 2, 3 dias Coitado Vai apodrecer tudo Já tô correndo o risco de perder aqui Então já vou furar já Vou drenar toda essa água Porque olha, tá tudo tão bonitinho Né Correndo o risco de perder todas elas Tá bom, meus amores? Ó Aqui ó De caixote Não tem problema Porque ó Drenou Já tá até sequinho aqui ó Ó Ó que bebezinha que tá As bebezinhas Olha Todas lindas, tá vendo? É tudo bebezinha de folha Olha isso aqui Que coisa mais linda Olha quantas As outras estão todas Bonitona aqui Tá tudo bem drenada, ó Ali foi esquecimento meu mesmo De ter Perfurado, né Estão todas as outras todas E ficaram aqui na chuva também Elas estão todas lindas, tá bom? Todas lindas Foi só ali mesmo que Infelizmente Eu esqueci Eu já vou correr Furar aqui Esse potinho, tá bom? Um beijo Um grande abraço pra todos vocês E até o próximo vídeo Não deixe, pelo amor de Deus Esse potinho No pote Onde não há Furo Tem que ter furo Tem que furar Ou em caixotes assim, ó Por mais alto que seja A água vai empossar E vai demorar demais Com essa água, né? E aqui nem sol bate É pouco sol Esses horários, né? Então até secar isso aqui Meu Deus Já bem que eu vi Já vou socorrer meus plantinhos Tchau, amigos